Muito bom dia. Eu vou tentar usar os 15 minutos da melhor maneira possível e o meu objetivo aqui é falar de quatro pontos. Uma rápida pincelada no estágio do debate hoje, como nós estamos. Esse debate está esclarecendo ou está confundindo a gente? E aí eu vou trazer para vocês um estudo que nós acabamos de fazer e que a gente espera que contribua para esclarecer. Nós temos alguns resultados um pouco diferentes daqueles que têm sido apresentados. E aí eu vou fazer algumas considerações finais. Então, o debate atual. O que está sendo debatido, entre outras coisas? Acho que a primeira coisa que precisa ficar clara é que as transformações no mercado de trabalho que estão ocorrendo no mundo todo hoje são produzidas porque houve uma mudança qualitativa importante no mundo da produção. Hoje, a empresa que quer produzir não precisa ela criar a sua cadeira produtiva verticalizada. A empresa vencedora hoje é aquela que consegue horizontalizar a sua cadeia produtiva. Esse é o conceito de produção que foi trazido nos últimos 30 anos. E, evidentemente, isso tem impactos em todo o mercado de trabalho, particularmente na questão da terceirização. Um impacto importante para o debate nosso é que isso causou uma obsolescência da ideia da dicotomia de atividade fim e atividade meio. Eu, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade e o prazer de participar de um debate nessa casa aqui e o exemplo trazido pelo representante do setor de transportes rodoviários de carga foi muito impressionante. É uma empresa que está sendo processada, ela já está recorrendo nas esferas maiores da justiça do trabalho, ela faz transporte de carga do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. E, quando ela chega numa capital do Nordeste, por exemplo, ela distribui a carga para aquele estado do Nordeste entre as transportadoras locais. E ela está sendo processada porque está terceirizando a atividade fim. Quer dizer, o nosso conceito está obrigando essa empresa a ter uma malha, ela mesmo uma malha própria, por todo o Brasil, o que, evidentemente, é ineficiente. E os trabalhadores dessas empresas locais são motoristas tanto quanto os da empresa lá do Rio Grande do Sul. Quer dizer, são exemplos desse tipo e a gente nem precisa de um exemplo de alta tecnologia para mostrar que esse conceito precisa urgentemente ser superado. E, no debate atual, nós acabamos de ouvir a questão da precarização. Esse argumento da precarização, ele se baseia numa metodologia que, na minha visão, uma metodologia descuidada, porque não leva em conta as características individuais dos trabalhadores. O que é feito? A gente supõe que existem setores que são terceirizados, por exemplo, limpeza e conservação, vigilância, e assume que todos esses trabalhadores desses setores estão terceirizados. E os outros são os não terceirizados. E tira a média salarial e chega à conclusão de que a magnitude da terceirização é enorme, pelos resultados que nós temos, de cada quatro trabalhadores, um seria terceirizado, e o salário é 27% menor. Quer dizer, nós estamos comparando laranja com banana para afirmar essa coisa. Não se cuida de tentar controlar outras variáveis que estão em jogo. Por exemplo, as variáveis não observáveis. Eu vou voltar a esse ponto. E mesmo as observáveis não são levadas em conta nesse dossiê, que é base para esse argumento da precarização. Então, segundo o dossiê da CUT e do Diese, quase 27% dos trabalhadores brasileiros são terceirizados. Um em cada quatro. E eles recebem salários 25% menores. E, pelo mesmo argumento, a terceirização causaria mais acidentes e mais rotatividade. E mais trabalho escravo, como nós acabamos de ouvir, sem levar em conta as atividades. Evidentemente, se a atividade de manutenção da rede elétrica é toda terceirizada, essa atividade, ela por si é insegura. Se não fosse terceirizada, também teria um índice de acidentes graves. Mas não se discute isso e se compara com essa forma pouco cuidadosa, eu diria. Então, não se identifica com segurança quem são os terceirizados. E se compara a média de dois grupos que não são comparáveis. O grupo, esse exemplo dos motoristas a que eu me referi, e tem mais um detalhe, os terceirizados, eles são mais jovens, em geral. E isso não aparece no dossiê. Agora, nós sabemos que os trabalhadores mais jovens recebem menores salários, porque eles estão no começo da carreira. Isso não é controlado. Não se compara jovens terceirizados com jovens não terceirizados. Isso faz uma média geral e se compara às duas médias. Eu queria dividir com vocês, então, os resultados e a metodologia que nós usamos para tentar superar essas dificuldades metodológicas. Nós queremos introduzir um pouco mais de rigor e, eu diria, até um pouco mais de responsabilidade no tratamento dessas estatísticas. Esses são os autores. Há um texto completo que pode ser acessado na internet. Ele é um trabalho em desenvolvimento na Getúlio Vargas. E uma versão resumida desse trabalho está sendo publicada pelo IPEA agora, nesse mês de outubro. O que nós fizemos? Nós combinamos setores possivelmente terceirizáveis com ocupações possivelmente terceirizáveis. Nós usamos as duas coisas. E o resultado desse uso é que nós temos um arquivo de trabalhadores que exercem ocupações que podem ser terceirizadas, mas nós teremos certeza se eles são ou não terceirizáveis. Um exemplo que nós conseguimos separar. Vigilantes que trabalham em empresas de serviços de vigilância. Esses são terceirizados. Agora, existem vigilantes que são contratados diretamente. Não são terceirizados. Com esse conceito, foi possível a gente fazer esse controle pela atividade. Fizemos controle pelo gênero, pela idade, pela localização também. Nós fizemos três comparações. Uma que é parecida com a que a CUT fez. Média de um lado, média do outro. Deu um diferencial alto. Depois, nós fizemos uma comparação controlando para essas variáveis que eu mencionei. O diferencial se reduziu. E depois, nós fizemos uma comparação, e essa é a grande contribuição do nosso trabalho. Essa comparação controlou todas as variáveis, mesmo as não observáveis. Como é que nós fizemos isso? Nós usamos a RAIS de 2007 até 2012 identificada. Isso significa que nós pudemos ir atrás de todos os trabalhadores usando o número de CPF ou o PIS. Então, nós sabemos reconstruir a trajetória de cada trabalhador. E nós estávamos especialmente interessados nos trabalhadores que exercem ocupações terceirizáveis no momento da transição de terceirizado para direto e de direto para terceirizado. Por que isso é importante? Um terceirizado que passa a ser contratado diretamente, se eu comparar o salário dele antes e depois, eu estou comparando laranja com laranja. Eu estou comparando o mesmo trabalhador. A única coisa que mudou foi o tipo de contratação, que é o que interessa. Eu separei todas as outras interferências. Então, isso foi feito nesse período e a massa de casos foi mais ou menos 2,5 milhões de casos. Quer dizer, é uma quantidade bastante grande que dá segurança quanto aos resultados que foram obtidos. Quais são esses resultados? Primeiro grande resultado, a amplitude da terceirização. Nessas ocupações tipicamente terceirizáveis, um quarto dos trabalhadores estava terceirizáveis. Portanto, nas ocupações que não são terceirizáveis, a proporção de terceirizado vai ser muito menor. Então, aquele resultado de que um quarto dos trabalhadores brasileiros é terceirizado, evidentemente, está exagerado. Esse percentual é atingido apenas nos setores tipicamente terceirizáveis. Nosso estudo usou seis setores. São esses. Montagem e manutenção de equipamento, segurança e vigilância, tecnologia da informação, limpeza e conservação, pesquisa e desenvolvimento e telemarketing. E o segundo resultado, não menos importante, é que o diferencial calculado dessa maneira, laranja com laranja, deu 3%. Esses terceirizados que nós acompanhamos ganham 3% a menos quando se terceirizam. Um resultado bastante diferente. Tem um caso interessante, os vigilantes terceirizados ganham mais que os não terceirizados. quer dizer, se você olhar caso a caso, há uma heterogeneidade muito grande. Antes de eu terminar, eu quero me referir a um exemplo. Há uns dias atrás, eu fui convidado por uma grande empresa, na sede de operações dela em São Paulo, para fazer um trabalho e eles me ofereceram um transporte. Eu fui levado por um motorista pertencente a uma frota terceirizada por essa empresa. E eu fui batendo um papo, esse tema sempre me interessa, e ele me disse que havia naquela empresa motoristas não terceirizados, que eram os motoristas da diretoria, os motoristas mais qualificados. E eu perguntei se eles ganhavam mais. Ganham mais. Então, vocês vejam, por que que eles ganham mais? Provavelmente são motoristas que têm uma língua, podem receber uma pessoa estrangeira, têm mais confiança da diretoria, quer dizer, têm qualificações diferentes. E essas variáveis não aparecem nos bancos de dados. Por isso que é preciso comparar o mesmo indivíduo nas transições. Para terminar, o primeiro, a proporção de terceirizados é muito menor do que a gente está imaginando. Terceirização é grande, é uma realidade, é uma necessidade, mas não é tanto assim. O diferencial de salários controlado rigorosamente é muito menor. E a gente pode estender isso para a questão do acidente, da rotatividade, do trabalho escravo. A metodologia falha da mesma forma. Nós precisamos qualificar o debate sobre esse tema. Esse debate está precarizado. Nós precisamos melhorar esse debate. Ele está confundindo muito mais do que está esclarecendo. E a gente espera trazer um pouco de luz a esse debate com esse estudo. O Brasil é riquíssimo em estatísticas do trabalho, muito confiáveis, de grande qualidade e totalmente disponíveis. Qualquer um de nós entra na internet e baixa a rádio e o cagete. Só que a gente precisa usar esse acervo valioso com muito cuidado, com muito rigor, com muita responsabilidade. E a conclusão, que para mim parece óbvia, é que a terceirização, diante desses resultados, ela pode ser muito mais progresso do que retrocesso. Muito obrigado. Gostaria de informar a presença neste recinto da senhora Bernadette Menezes, líder sindical central da classe trabalhadora Rio Grande do Sul, representante da nova central sindical de trabalhadores NCST, e o senhor José Francisco, diretor da CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Passo agora a palavra ao senhor Carlos Cavalcante Lacerda, diretor da Força Sindical. Bom dia, presidente Raimundo Lira, autor do requerimento do senador Ricardo Ferraz, membros aqui da mesa, das confederações, professor Hélio, aqui está professor Pastore, mas eu conheci muito ele na CNI, então é a mesma coisa você chamar o Zico para falar do Vasco. Não vai falar, vai falar do Flamengo. Mas eu também, professor Pastore, ficou bem claro, a companheira Raimundo colocou muito bem as questões que nós enfrentamos nesse debate da terceirização. Eu não vou ser, a graça, eu não vou ser repetitivo, mas hoje aqui o requerimento foi pautado dentro da terceirização da questão da produtividade, da competitividade. Senador Ferraz, lá no seu requerimento, pauta bem a preocupação com a competitividade. E eu hoje, senador, estou fazendo 42 anos de carteira. Isso é muito bom, eu festejo porque eu tive só dois empregos, 11 na Sani e estou a 30 na CCE, tenho 58 anos, então eu vivo o piso de fábrica, senador. E eu estou acostumado, toda vez que tem uma crise, como o Flamengo falou, da questão da desindustrialização, o que se faz na fábrica? Corta o cafezinho. O cafezinho não tem nada a ver com a crise, entendeu? Nada a ver com a crise. Mas a primeira é cortar, reúne todo mundo, vamos cortar o cafezinho. Nada a ver, não vai adiantar nada. Então, aqui, como ele, a desindustrialização quer cortar o cafezinho. Acha que a questão da terceirização vai resolver o problema do que nós estamos vivendo no nosso país. Sim, temos problema, o movimento sindical não concorda como está. É terceirização, quarteirização, quinteirização, o diabo que carrega. Temos que regulamentar. Agora, as centrais têm um projeto. Todos são sabedores, aqui eu não vou... Nós, a Força Sindical, deu a cara para bater, acompanhamos junto com as centrais na Câmara, mas ali teve uma falha. E uma falha que sempre tem nesse Congresso. É de não ouvir o Brasil. Tem que ouvir. E quando houve, só houve o Sul, São Paulo, Minas, Rio, entendeu? E esse país é feito do Norte e Nordeste. Nós também, eu como amazonense, nós somos o Brasil. A solução do emprego de São Paulo, de Minas e do Rio, passa pelo Ceará, entendeu? Passa pelo Piauí, passa por Goiás, passa pelo Amazonas, entendeu? É aí que vai resolver a questão dos empregos de São Paulo. Vocês têm uma ideia, vocês, senadores? Mês passado, lançaram o tal de PPE, Programa de Proteção ao Emprego. Eu batizei de PPE, Programa de Proteção ao Emprego Automotivo. Só pensaram em automotivo, entendeu? E onde estão as grandes fábricas de Maracanãú? Que eu conheço, eu conheço. Conheço o Espírito Santo na palma da mão. Entendeu? Semana retrasada, fiz Acre, Amapá, Rondonha, Pará. Eu queria que o senador Flecha Ribeiro estivesse aqui, entendeu? Como foi citada a questão... Eu não estou fugindo do assunto. A questão das commodities. Não pode mais, entendeu? Olha, vocês têm uma ideia, senador Gerissat. O sindicato de metalúrgico do Rio, de Volta Redonda, pertence à Força. Tem 38 mil trabalhadores. E Patinga tem 32 mil trabalhadores. No Pará, tem seis sindicatos, senador. Tem 8 mil trabalhadores. Por quê? É só commodities. Não tem. Tem que ter uma siderúrgica. O presidente Lula botou a pedra fundamental, mas botou tão fundo que ninguém achou até hoje. Entendeu? Em vez de se estar discutindo isso aqui, eu queria que ele estivesse aqui para encampar junto com a gente. Entendeu? A questão da desindustrialização. Como é que pode o Banco BNDES... Olha aqui. Dá uma olhada aqui, você, senador. Isso aqui tudo é o financiamento em quatro anos para São Paulo. Olha onde está o Piauí, o Ceará, o Amazonas. Ninguém nem vê. Ninguém nem vê. Então, isso não é um banco de desenvolvimento, coisa nenhuma. Entendeu? Coisa nenhuma. Está aqui, olha. Eu deixei aí para vocês a questão dos impostos. É um absurdo querer discutir a questão da desindustrialização, passar pela terceirização. Vejam aí, de cada dez carros fabricados, o governo leva cinco. É um absurdo isso. Isso que tem que se discutir. Não dá mais, entendeu? Não dá mais. Não dá mais. A questão da... Como o Fulano falou, tem empresários? Sério, tem. Mas tem empresários que abandonaram. A família Setúbal abandonou a indústria em Manaus era a Filco. Tinha seis mil trabalhadores para investir na ciranda financeira no Itaú. São covardes, covardes. Covardes. A sua família está lá, que eu conheci. Hoje, todos os botijões de gás do Brasil é feito em Maracanãú. Eu fiquei emocionado quando eu estava visitando a fábrica lá, tudo automatizado, de direito, passando lá Amazon Gás, o gás do Amazonas, feito lá em Maracanãú. Maracanãú. Isso é importante. Esse Brasil é grande. Entendeu? Nós não podemos... É importante os estudos. Os estudos dos professores são estudos importantes. Agora, o meu estudo é de 42 anos. O meu livro está aqui. Entendeu? São de batalha. Entendeu? Não tenho estudo ainda publicado. Não tenho. Mas tenho estudo para defender. Eu sei o que eu estou falando. Eu vivo o dia a dia. Entendeu? Então, essa questão da terceirização, nós tivemos, sim, senadores, a questão solidária. Por exemplo, hoje, uma empresa não pode mais demitir dentro do projeto que passou na Câmara. E o trabalhador não tem aquele apoio. Agora, a empresa que contratou, por exemplo, a CCE, contrata uma terceirizada. Você demitir a CCE, que vai ser responsável. Isso aí ficou... Foi bom. O objetivo social. Hoje, tem uma terceirizada, ela faz pintura, mecânica. Entendeu? Aí não vai poder mais. Mecânica vai ser só mecânica. Pintura vai ser só pintura. Isso aí é uma coisa boa. Agora, eu não posso concordar com a questão da quarentena. Por exemplo, um mecânico vai ser contratado. Depois de 24 meses, ele pode ser PJ. Ele não vai ser mais... Vamos ter um monte de PJ. Um monte de Faustão. Um monte de Limbone. Entendeu? Isso aí não dá. Aí não dá para... Entendeu? Então, são coisas. Mas por que acontece isso? Porque não se discutiu. O Senado tem oportunidade. O Senado representa os Estados. Lá, eu pego porrada. Porque são oito deputados amazonenses contra 70 de São Paulo. Aqui não. É três a três, meu amigo. Entendeu? Aqui o Piauí está defendendo. Está bem defendido. O Ceará está bem. Pernambuco, Goiás, Espírito Santo. Aqui o jogo é outro. Então, vamos ouvir. É isso que eu queria deixar esse recado. Não só nesse projeto. Qualquer projeto tem que ouvir. Esse Brasil é grande. Esse Brasil é grande. Senador, qualificação profissional. Eu fiquei até admirado essa semana. As indústrias estão bem, porque estão dando 5 bilhões. O Robson, da Sena, está conversando com as confederações para dar 5 bilhões para tampar o rombo lá do ajuste fiscal. Posso até estar falando diferente, por outra palavra. Mas é isso. Entendeu? É isso. Está dando, estão fazendo uma coleta. Então, porque tem 5 bilhões para dar, está bem. Eu sei, eu fui formado. O Lula foi torneiro mecânico. Eu sou eletricista pelo Senai, com muito orgulho. Entendeu? Com muito orgulho. Eu acho que a qualificação profissional é um dos que tem que ter um debate. Por quê? Vou mostrar para vocês. Pouca gente aqui, a imprensa divulgou, não dá interesse para o Ministério de Ciência e Tecnologia. É o principal ministério. Entendeu? Por exemplo, olha aqui o celular que vocês usavam. Agora é esse. Se não for esse, não vende. Agora essa aqui tem 100 anos e vende. Mas nós não podemos comparar a Maisena com isso aqui. Entendeu? Nós temos que, isso aqui chama-se qualificação profissional. Todo dia muda. Entendeu? A não ser que vocês queiram fazer a Maisena. Não sei se vai vender. Entendeu? Agora a Maisena vende. Mas é diferente. A Maisena é a Maisena. Isso aqui é outra coisa, companheiros. Os carros são desenvolvidos. Olha lá a diferença. Nem no Piauí tem mais, claro. Então, é esse o recado que nós queremos deixar. Eu sei que o debate é muito grande. Eu quero parabenizar o senador mais uma vez, Ricardo Ferraço, pela sua ideia, pelo seu requerimento. Vocês estão vendo que nós temos muito a dar. Os trabalhadores têm muito, muito a contribuir. Eu sei que a saída do nosso país está aí. Eu falei há pouco. Desenvolver as regiões e sentar. É empresário. Nós não podemos. Olha, o que o governo faz? Ele bota lá, igual o Brigade Galo, na rinha lá, trabalhador e empresário, e fica aqui fora só pegando a grana. Está aí, eu dei para vocês de imposto. Então, nós temos. Agora, isso é conversa, é diálogo. Entendeu? As coisas não podem ser assim. Esse país é muito grande, é muito grande, mas muito grande. Eu, para encerrar, eu vou deixar aqui. Eu não sou evangélico, mas vou dar um testemunho. Eu estava, fulano, qualificação profissional da agricultura. Aí, falaram tudinho, eu fiquei empolgado. Foi a primeira, isso faz uns quatro anos. Eu fui a São Paulo, aí botei o cartaz que o Ministério me deu da agricultura, aí fui para Manaus. Cheguei em Maués, eu não tinha aberto o cartaz. Comecei a falar, quando eu abri, lá está lá, aquela senhora brancona, cheia de uva. Não tenho nada contra o Rio Grande do Sul, entendeu? Mas não tem nada a ver com a minha região. Lá é pupunha, açaí. Então, sabe, o país faz um negócio que é para todo mundo. Já pensou em chegar no Ceará com aquilo, não é, Jair Cereza? Ela é rapadura, companheiro. Não tem nada a ver com uva. Então, é esse o recado que eu queria dizer para vocês. A Força Sindical, acho que a CUT e as outras centrales, nós estamos prontos a debater esse projeto. Muito obrigado.